Ei DJ, seu frujado, você fuma sua nóia e quer me encarar? Sai fora Barbie! DJ Mateuzinho e Woods, Woods, Woods! DJ número um no coração da galera e ponto final! E que a ele responde que ai precedent, pragar emında da galera há frente da galera, sei que tenes o nome e que a ele responde que a quem sou eu esperándote a quem sou eu. Esperándote que ques aquel em. E deixando-te, 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 deixando-te. Aqui sou eu. E deixando-te, 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 deixando-te. E deixando-te, deixando-te, deixando-te. E deixando-te, deixando-te. Não se conta, chica, que esse homem te maltrata. E que se segue nessa conducta, qualquer dia te mata. Duvel lê sendo uma das suas tantas cartas. Vente comigo, menina, e olvida-te de essa rata. Essa é a caralha, não merece teu carinho. Não te atende, não te ama e se confunda como um filho. Aqui estou eu, esperando-te, amor, por whiszaые... Eu não posso Storytung o Libertas AO. Ela está digindo de novo, cara. Icha que... Oh meu Deus é muito bom. Aqui estou eu, esperando-te, aqui estou eu, esperando-te. E baghiga ela ,v physical, delicatinho canadinho, E baghiga ela, não é. Eu quero amar-te e besaré, vou já demonstrar-te lo muito que te quero. Quero amarte, e besarte, vou a demostrarte que em minha alma te llevo Quero amarte, e besarte, vou a demostrarte lo mucho de que quiero Quero amarte, e besarte, vou a demostrarte que em minha alma te llevo Acerca de bandida, hagamos o escondida Sei que tienes um hombre, e que a ele responde Acerca de bandida, hagamos o escondida DJ Mateuzinho Woods Woods O DJ das pedras preciosas Preciosas Deseándote, aquí estoy yo Deseándote, me estás bien Deseándote, me estás bien Maldratándote, aquí estoy yo 6 milenos, 6 milenos, 6 milenos, y la gente va a motivar, mami No hay pa' nadie, solo pa' ti y pa' mi Toma, dame, toma A CIDADE NO BRASIL